Amém. Socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. A voz de madrugada, de tarde vos cantamos, a voz na eternidade, louvar sem fim possamos. Ao Pai, ao Filho glória, ao Espírito também, louvor, honra e vitória, agora e sempre. Amém. Jesus Cristo é sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Aleluia. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus, com esse cabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião, vosso cetro de poder, pois, ele diz, domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. A vossa destra está o Senhor, ele vos diz, no dia da ira esmagarás os reis da terra, beberás água corrente no caminho, por isso seguirás de fronte erguida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus Cristo é sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Aleluia. É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. Aleluia. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória, porque sois todo amor e verdade. Porque aonde dizeram os pagãos? Onde está o seu Deus? Onde está? É nos céus que está nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. Tem boca e não podem falar. Tem olhos e não podem ver. Tem nariz e não podem cheirar. Tendo ouvidos e não podem ouvir. Tem mãos e não podem pegar. Tem pés e não podem andar. Nem o som sua garganta produz. Como eles serão os seus autores? Confia a Israel no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Confia a Arão no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Vós que o temeis, confiai no Senhor. Ele é vosso auxílio e escudo. O Senhor se recorda de nós. O Senhor abençoa seu povo. O Senhor abençoa Israel. O Senhor abençoa Arão. abençoa aqueles que o temeis, abençoa pequenos e grandes. O Senhor multiplique a vós todos. A vós todos também, vossos filhos. abençoa Deus. O Senhor abençoado sejas do Senhor, do Senhor que criou o céu e terra. O céu são os céus do Senhor. Mas a terra Ele deu para os homens Não vos louvam os mortos, Senhor Nem aqueles que descem ao silêncio Nós os vivos, porém, bendizemos Ao Senhor desde agora e nos séculos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém É nos céus que está o nosso Deus Ele faz tudo aquilo que quer Aleluia Celebrai o nosso Deus Servidores do Senhor Vossos grandes e os pequenos Aleluia 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 Ao nosso Deus a salvação Honra, glória e poder Aleluia Pois são verdade e justiça Aleluia 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 Celebrai o nosso Deus Servidores do Senhor Aleluia E vós todos que o temeis Vós os grandes e os pequenos Aleluia 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 De seu reino tomo posse Nosso Deus onipotente Aleluia Resultemos de alegria Demos glória ao nosso Deus Aleluia 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 Sua esposa Sua esposa se enfeitou Se vestiu Se vestiu de linho puro Aleluia 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 Celebrai o nosso Deus, servidores do Senhor, vós os grandes e os pequenos. Aleluia! Aleluia! É grande o Senhor, e é grande o Seu poder. É grande o Senhor, e é grande o Seu poder. Seu saber é sem limites, e é grande o Seu poder. Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo. É grande o Senhor, e é grande o Seu poder. O Filho do Homem adivinha, revestido da glória de Seu Pai, acompanhado de todos os Seus anjos, e então pagará a cada um. De acordo com o Seu procedimento. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de Sua serva, desde agora as gerações vão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o Pai, demonstrou o Pai, demonstrou o Pai, demonstrou o poder de Seu braço, dispensou os orgulhosos, deu o povo os poderosos de Seus tronos, e os humildes exaltou. De bem, saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos, acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo. O Filho do Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. O Filho do homem, adivinho, revestido da glória de Seu Pai, Acompanhado de todos os Seus anjos, e então pagará a cada um, De acordo com o Seu procedimento. Louvor e honra a Cristo, que vive eternamente para interceder por nós, e que dá salvação àqueles que por Seu intermédio se aproximam de Deus. Firmes nesta fé, imploremos, lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Sol de justiça, ao cair desta tarde, nós vos pedimos por todos os homens e mulheres, que vivam as alegrias da vossa luz que não se apaga. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Senhor, do lugar em que habitais, lembrai-vos desta vossa comunidade. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Dirigi no caminho da paz e do bom êxito os que se encontram em viagem, para que cheguem ao seu destino com saúde e alegria. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Recebei, Senhor, as almas dos nossos irmãos e irmãs que morreram, e concederam-lhes vosso perdão e a glória eterna. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Vem, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus, Universo, fonte de tudo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém.